Olá, tudo bem? O Google Sala de Aula conta com o Google Meet ativado diretamente por dentro da sala de aula. Para fazer isso, o professor precisa entrar na sala. Então, eu vou nos nove quadrados e escolho Google Sala de Aula. Aqui no Google Classroom, eu vou escolher a sala de aula em que eu quero ativar o Meet. Quando que é interessante eu usar o Google Meet? Quando, de repente, eu estou fazendo uma atividade online com os alunos e aí eu quero que os alunos entrem ao mesmo tempo. Eu estou lá dentro da sala e quero que eles entrem comigo em um Meet naquela hora. Então, o que eu faço? Eu escolho a sala de aula que eu quero ativar, venho nas configurações, lá embaixo eu tenho o mesmo Meet. Esse aqui é o código que vai ficar disponível para os meus alunos. Eu clico para ativar e é necessário clicar em salvar. Salvei. O link fica aqui disponível embaixo do código da turma. Eu posso clicar nele e entrar no Meet com os meus alunos, fazer uma videoconferência com os meus alunos. Se eu tiver que passar para alguém, eu passo este link aqui. Copio informações sobre como participar e posso colocar para quem eu quiser. Ou eu posso vir aqui e adicionar pessoas. Então, eu posso convidar uma outra pessoa para participar naquele momento junto comigo. Vou mostrar agora como o aluno vê. aqui. Então, eu, aluno, estou aqui dentro da minha sala de aula. O link aparece também embaixo do nome da turma. Ele vai clicar. Então, agora eu estou junto com o meu aluno na sala de aula. Quando eu quiser encerrar a gravação, eu clico em sair da chamada. Quando eu saio da chamada, eu posso desativar novamente, lá nas configurações, o meu Google Meet e o link não ficará mais disponível nem para mim, nem para o meu aluno. Então, esse é um recurso passo que eu ativo quando eu quiser que os alunos entrem comigo naquela hora. E terminei, eu desativo. Daquela primeira forma que eu fiz, quando eu saio do Meet, ele não fica gravado. Porque eu só entrei para conversar com os alunos e encerrei a gravação. Se eu quiser gravar, vou entrar novamente. Eu tenho que vir nos três pontos e gravar reunião. Aqui me diz que eu preciso pedir o consentimento, porque as pessoas precisam ter ciência de que estão sendo gravadas. E eu clico em aceitar para iniciar a gravação. A gravação começará em breve. Pronto. Gravando. E eu vou conversando com os meus alunos. Terminei a sessão. Eu clico novamente nos três pontos. Interromper gravação. Ele me pergunta se eu quero interromper. Interromper gravação. E aqui me diz a gravação será salva no meu Google Drive. Encerrei a minha reunião. Posso acessar meu Google Drive diretamente aqui, em atividades, pasta do Google Drive. E ele abre meu Google Drive. A gravação, ela fica armazenada dentro da pasta Meet Recordings. Essa pasta, ela é criada da primeira vez que eu faço uma gravação utilizando o Google Meet. Não é imediato que a gravação venha para cá. Ela demora um tempo de processamento e, logo que processado, ela fica já disponível na minha pasta no Google Drive. Música 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 Música